Você vai fazer uma surpresa para a Bela? Sim! Será que a Bela vai gostar da surpresa? Sim! Vamos nessa! Oi pessoal, tudo bem? Nós vamos fazer uma surpresa para a Bela. Fala oi pessoal! Oi, saúda Bela! A Bela está no shopping com as amigas porque hoje é aniversário da amiga Bela. Shopping! Onde a Bela está? Shopping! A Bela está no shopping com as amigas e a gente quer fazer uma surpresa para a Bela. Quando a Bela chegar, vai ter doce, filme, pipoca... Vem com a gente! Nós vamos lá, nós vamos buscar o Bernardo e ele ajudar a gente nessa missão, tá bom? Olha lá! Eba! Eba! Vamos? Sim! Bora nessa! Bora, Bill! Bê, Bê, Bê! Chama o Bê! Oi, Bê! Oi! Bermuda de piscina, sai para a piscina? Não! Olha o Quintaninho! Vamos na cadeirinha agora? Tem que ir aqui, Nenê! Tamanho dela, Bernardo! Vamos na cadeirinha? Ai, tá triste, Bernardo! Vai lá com ela, vai! Tá! Ó, ó quem vai aí com você! Ó lá quem vai chegar perto de você! Ui! Bernardo! O que foi, bebê? É, ele não brigou com você! Ele não brigou com você! Que sentimental, Bernardo! É que só o bebê só pode andar na cadeirinha, entendeu? Ele não tá brigando com você! Desculpa, Nenê! Vamos lá comprar doces! Gente, vai acabar que horas o charme? Vamos! Bora comprar doces! Fala, vem, Bê! Vem! Nossa, agora eu reparei o pé dela, Bernardo! Um pé de cada chinelo! É moda? Vamos lá, bebê! Dá mão pro seu irmão! Dá mão pro seu irmão! Ó, vocês podem pegar tudo que for da cor azul! É um bom desafio? Não! Não? Quero! Você quer? O que você quer comprar? Pode escolher! Bom, vou deixar o Bernardo e a Brad escolher tudo o que eles quiserem comprar! Dentro de um minuto! De comida! Aí não é legal! A gente tá bem aqui, ó! Comida, comida! Vamos comer, bebê! Vamos desse, ó! Quer esse? Quer esse? Sim! Então põe aqui na cestinha, ó! Dois! Três! Quatro! É que tem promoção de cinco! Cinco! Aê, bebê! Põe aí na cestinha! Boa! E o Bernardo, qual que você vai querer? Pode pôr? Aqui parece que é boa, ó! De bacon! Meu Deus, pra que tanta coisa? Quer copo, Bê? Não! Não quer copo! Tá pesado? Deixa o homem levar! Tá apenas 25 reais! Apenas! Olha! Apenas! Qual chocolate que você vai escolher? Esse! Esse? Esse! Tá! Sabor morango! 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 Será que é bom? Que a Bela gosta, ó! Boneca! A boneca, amor! Eu quero os ovos! Eu quero os ovos de dinossaurinho de homens! Ó! Aqui! Os ovos de dinossaurinho de homens! Quer levar esse? Aqui! Põe aqui? Aqui! O que mais, bebê? O que mais? Nós vamos pegar em B! Ah! Essa daqui, ó! A Bles ganha! Quando ela faz xixi certo no pinico, ó! Ó! Quem vai fazer xixi no pinico ganha essa! Essa aqui é 4 por 5! O que é esse daí? Você gosta desse? Já! A cara que ela faz! Merece! Ó! 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 Samba! Samba! Ó! Samba! 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 Ó! Esse aqui é baratinho! Vamos trocar por esse! É 2 por 10! 2! 2! Ah! Mas é uma enganação! Porque tem a mesma quantidade! Tá vendo, Bernardo? Que? Algodão doce! Muito bonito! Muito bonitinho! Que mais? Será que tem uma sensação? Que eu gosto? É! Uaaaa! 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 É! Essa aqui é o quê? Agora eu passei aqui no mercado pra comprar água com gás e poca e coisas pra fazer calor! Esse aqui, ó! Pode ser esse? Sim! Não quer mesmo, Ben? Não! Pode ser! Por que você quer água com gás? Vai na cadeirinha? Vamos lá? É safá, mamãe! Obrigada! Vai querer tomar mais? Você é uma safada! Você é safadinha! Voltamos aqui pra casa do pai do Bê! Ele tá passando uma temporada aqui! Ele vai passar o ano de 2024 todo aqui! Meu zumbi! A gente tá assim agora! Cada ano é numa casa, né, Bê? É! 2024 é na casa do pai! E 2025 vai ser na minha casa! Pode correr! É brincadeira, tá, gente? Ele vai passar só uns dias no pai dele e depois volta pra nós! Oi! Vai ser legal a surpresa pra Bela! Leva essa água pro filho! E você não quiser! Eu comprei pra você! É que já tem muita água lá, mãe! Então deixa! Então deixa! Se tem água lá, gasta água do seu pai! Gasta água do seu pai! Toma! Oi, dá tchau pro Bê! Deixa eu abrir aqui! Tchau, Bê! Tchau, Bê! Tchau, Bê! Eu sou o velho da lancha, né, Bê? Me passa o link! Você é o velho da lancha, né, Bê? Você é o nono! Eu sou a nona do Bê! Tudo ele manda os links pra eu pagar! Eu vou lá ver o preço e te falo! Tchau, eu vou lá ver o preço e te falo! Cuidado, eu não vou atravessar assim! Cuidado, cara! Cuidado! Vamos pra fazer a surpresa pra Bela? Sim! Será que a Bela vai gostar da surpresa? Sim! Vamos nessa! Faz assim, ó! Vamos nessa! Nessa! Volta pra cadeirinha! Corre, corre, corre! Cadeirinha, cadeirinha, cadeirinha! Volta, 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 volta! Aqui! Pergunta, cadê a Bela? Cadê a Bela aqui? Fala, vai ter surpresa! Surpresa! Pra Bela! Madeira! Conta que vai ter Bela! Vai ter Bela! Fala! Fala! Vai ter Bela! Doce! Alô! Alô, mãe! Alô! Alô, mãe! Oi, Papai Noel! Tchau! Olá! Tchau! Mãe! Tchau! 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 Ó, compramos... A mamãe comprou até couro e batata pra fazer caldo verde! Caldo verde! A Bela ama caldo verde! Tipo, é uma surpresa pra ela! Chegamos! Chegamos em casa! Bora, 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 bora! Agora... Vem! Chegamos em casa! Agora vamos relaxar um pouco, lavar as mãos... Daqui a pouco eu vou fazer surpresa pra Bela! Dá um pulão na piscina de bolinha, deixa eu ver! Dá um pulão! É um! É dois! É três e... Gente, olha isso que a gente fez, que legal! Acredita que tem gente encomendando pra fazer isso e eu vou vender! Vamos fazer! Depois eu mostro pra vocês com detalhes! Café! O café tá quente? Assopra! Isso! A Bela? Cadê a Bela? A Bela tá com o que na mão? Fala, Dunnit! Dunnit! Frol! A Frol tá aqui, ó! Na mão da Bless! E o B? O que foi isso? Não falei! Não pode tutu! Não pode tutu, né? Gente, a Bela ainda tá no shopping e eu vou pegar as coisas agora pra transformar esta sala aqui num cinema, numa baita surpresa pra ela! Então isso aqui é o que a gente sempre usa, isso aqui ele desse jeito parece uma almofada, só que ele se transforma num tapetão! Aí eu vou pegar o nosso projetor aqui, ó, pra fazer aquela parede e virar um cinema e aí vou colocar todas as guloseimas que a gente comprou, vou fazer a pipoca e vou colocar o caldo verde pra poder fazer! Ela vai ficar muito feliz, eu acho que ela vai amar, 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 ela nem espera, porque ela tá tendo um dia incrível com as amigas no shopping, foi no restaurante, foi no cinema, então acho que ela tá até imaginando que ela vai chegar em casa, legal, o dia foi bom, tomar banho e dormir, mas... Não, não, não... Ai, deixa eu pôr ele mais alto, essa luz... Que legal, bebê! Vou pegar pro Cabela chega, a gente põe as comidas todas aqui, hein? Peraí, vamos colocar um filme por enquanto... Peraí! Mickey, mouse! Agora que a Blast tá aqui, vamos ver aqui na cozinha o que que eu comprei de petiscos, né? Cês não acompanham agora, vamos ver o que que tem, ó, vou virar a câmera aqui. Bom, tem esse pingo d'ouro, sabor o que, gente? Que buia! Sei lá que sabor é esse... Ah, esse aqui é do Bel, eu bem que adora isso... E aí, esse daqui de morango eu peguei pra provar... Muitos Kit Kats, que a Bela ama! Peguei marshmallow de unicorn bear, falou que é gostosinho esse aqui com recheio... Bombom de cereja... Biscoito, pé de moleque... Muitas balinhas, essa daqui... Jujuba... Nossa, eles pegaram coisa que eu nem vi, gente! Tortuguita... Mais marshmallow... Aqui nessa outra eu peguei pipoca... Água com gás... E tô fazendo ali o caldo verde, ó... Olha lá, Blast, onde tá, gente? Aqui vai rolar um caldo verde, aqui tá batata... Aqui a couve... Daqui a pouco eu refogo as coisas que tem que refogar pra terminar o caldo verde. TomeiEN E aí, meu filho... Depois, eu fiz ali no caldo verde… Prazer, tá? Tomei queira! keyword, doisATRA! Mãe, tomei, tomei! Tem, tomei, tomei, tomei... E aí, tortured, tomei... Olha quem chegou, pessoal Com compras Ela foi assim no shopping, ela é estilosa, gente Gente, eu tô chocada Porque a mãe da amiguinha que ela tava Deixou ela gastar um dinheiro na loja pra comprar coisinhas Em vez dela comprar tudo pra ela Olha isso Ela pegou coisa pra ela Ela pegou coisa pro irmão, pra ela Pra mim E o botão da Blast E esse daqui é pra deixar no carro Que quiser chiclete E esse daqui é um batomzinho Pra eu e a Blast dividir Nossa, isso é muito precioso Pensar em todo mundo Olha o meu, gente, olha essa cor Obrigada, princesa Tá pronto pra dar uma surpresa? Eu e seus irmãos passamos o dia preparando Gente, olha isso Tá tudo pronto Olha quantos doces e jogos Vem 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 aqui, vem aqui Fecha o olho Quando eu falar já, você abre Pera aí Peraí, peraí Peraí, peraí Você já vai comer Fica com o olho fechado Ó, quando eu falar já Você abre o olho Ai, caí Já, pode abrir O que foi? Você não gostou? Eu amei Muito obrigada Meu Deus do céu Enlouqueceu, enlouqueceu Enlouqueceu Meu Deus O que é isso, Blast? Olha a sua irmã Com a boca de balhaço Meu Deus O que que tá acontecendo? E sabe de mais uma coisa? O que? Bota mais uma surpresa Vem aqui Ah, Blast Peraí, não abre Fecha os olhos Pode abrir Uou Bebê Que lindo Surpresa Ó, jogos pra gente jogar Bonecas E vem aqui Se eu pudesse falar pra você Belinha Eu vou cozinhar uma coisa Que eu faço Que você gosta muito O que que você quer? Calma Caldo verde Vem ver na panela Não sei se é Vem ver Vem ver Tudo verde Tudo verde Nossa, tá cheiroso, viu? Gostou? Blast, deixa eu ver aqui o batom Que o Silmo te deu Eita Meu Deus Vamos ver o filme? Olha lá Vai passar o filme Agora tem que apagar a luz Pra ver o filme bem visto Ó Uh Obrigada, mano Você é melhor Muito bom Muito bom Esse aqui, ó Esse é muito bom Tá aí Me falou que esse aqui é uma delícia Você gosta? Recheado Vamos brincar? Tá fundo É assim Nós vamos se despedir de vocês Deixa like se você gostou da surpresa pra Bela Ela teve um dia de princesa Passou o dia inteiro com as amigas Chegou aí em casa Mais surpresa ainda Agora vamos aproveitar nossa noite aqui Com cineminha Boa filha, né? Fala assim Tchau, pessoal Oi Tchau 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 Que era pra brecha Essa é a unha dela Porque ela fica mais forte ainda Esse é o esmalte da coragem Tchau Tchau Tchau